Olá, bem-vindos ao meu canal. Esta semana visitaremos Lamego. Este vídeo descreve a cidade de Lamego visto do ar, e na próxima semana será a vez de uma visita pelas ruas e monumentos de Lamego. Lamego tem a sua remota origem neste morro onde está o castelo. Seria então a capital da Civitas Romana dos Coilarni, durante o século I ao V, seguindo-se depois no período Suevo Visigótico, do século V ao VII, quando a cidade foi promovida à sede episcopal. Nos séculos VIII ao XI vem a ocupação árabe, até que em 1057 é reconquistada por Fernando Magno de Leão, e nos séculos XII é reconstruído o castelo, e no século XIII fica reconstruída a cintura, a muralhada da cidade, e então desenvolve-se o bairro do castelo. Música 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 E é aqui na parte baixa de Lamego que surge um segundo núcleo em redor de uma capela de um dedicado a São Sebastião, que se manteve mesmo durante a ocupação árabe. É a partir desta capela que é restaurada a diocese de Lamego com a construção da Sé entre 1159 e 1135. Esta Sé de origem românica sofreu uma infinidade de alterações ao longo dos séculos, mantendo apenas a torcineira primitiva. Desta forma, Lamego desenvolve-se na Idade Média em dois núcleos bem definidos, um na parte baixa associada ao Croto da Sé e ao Passo Episcopal, e o outro civil no Morro do Castelo. Música 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 medievais, existia no mesmo local da atual igreja uma pequena irmida dedicada a Santo Estevão, mandada a reedificar no século XVI pelo bispo de Lamego, D. Manuel de Noronha. Este bispo havia trazido de Roma uma imagem de Nossa Senhora dos Remédios, cujo culto se incrementou a partir do século XVIII, motivando assim a construção de uma nova igreja que pudesse receber um número crescente de fiéis. E assim, este santuário é iniciado em 1750 e vai se desenvolvendo em várias fases até o século XX. A festa de Nossa Senhora dos Remédios celebra-se anualmente a 8 de setembro. Ao contrário do Santuário do Bom Jesus de Braga, aqui existe de facto uma ligação direta entre o centro da cidade e este escadório do santuário. O movimento gerado pelo plano urbanístico de Haussmann, na cidade de Paris, durante a segunda metade do século XIX, acabou por influenciar também o urbanismo das principais cidades portuguesas, com a abertura de Alamedas procurando alinhamentos com edificações monumentais, revalorizando esses monumentos, isolando-os e criando conexões visuais entre eles. Aqui, no caso de Lamego, é a ligação visual desde o passo episcopal até o topo do santuário. Música 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 Amém. 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 Amém.